Olá meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal Natureza e Companhia. Bom gente, o que estou mostrando para vocês é a Ilha Morena, Rio Juqueriquere. A Ilha Morena é um ponto que a turma gosta de passear e pescar. Na verdade a Ilha Morena é um clube, é um motel e eles criaram uma ilha com o Rio Juqueriquere e as pessoas gostam de pescar. Fica no Morro do Algodão e pega tilápia, pega bagre africano, bagre e no mês de março em diante costuma pegar muita tainha, parati e faz um volume bom de pessoas para pescar neste lugar aí. Tá bom? Quem quiser vir pescar, conhecendo mais um ponto. Ilha Morena, Caraguatatuba, onde você pode pescar neste pio aqui e ter mais dois pios para frente. Que Deus abençoe a todos aí. Fica curtindo o nosso canal e se inscreva. Fica curtindo o nosso canal e se inscreva no canal. Fica curtindo o nosso canal e se inscreva no canal. Fica curtindo o nosso canal e se inscreva no canal.